loja.com não é né é www.flowpodcast.com não é isso mesmo você tava falando certo se corrigiu loja.flowpodcast.com.br ah é caralho a loja.com fala de novo aí que eu não sei falar mais é porque aqui como é uma coisa mais entendeu trocar ideia entendeu aí nós vem mentiroso eu igual falou mano será que eles vão de terninho eu perguntei para ele ouviado vocês vão de terninho porra não vieram mas o porquê ele ele falou não uma coisa a gente vem aqui trocar ideia entendeu fora do não é que entendeu a gente fica mais à vontade mais tranquilo também só que nem uma tampa de marmita né mas lá onde vocês colocam a condição lá também não foda-se 10 minutos de gravação 10 minutos rapidinho é por causa que a gente faz o roteiro é no no quarto lá mesmo no computador então a gente só 10 grava e sobe mano e como é que é porque mano hoje ó eu comecei a seguir instagram de fofoca pra zoar que o mítico eu segui eu segui eu segui os conselhos do mítico o mítico falou mano é muito engraçado segue segue aí eu segui uns instagram de fofoca os cara posta tipo coisa não sem brincadeira coisa de 20 post num dia pra caralho pra mais e fica atualizando e tipo assim aí eu fui lá e comentei um do pastor pôncio eu falei o que aconteceu gente seguindo a linha seguindo a escola mítico né que o mítico às vezes colocou assim gabi brandst não fala mais com o pastor mítico meu deus mano meu instagram bomba nesses dias que a galera vem e fala meu deus aí eu comentei uma já era só dá isso no meu feed mano aí eu tive que tipo silenciar o bagulho porque só dava isso então eu fico imaginando deve acontecer muita coisa como é que é o público de vocês já fica mandando ou vocês têm alguém que que faz essa curadoria de treta não então o que acontece é nós temos um grupo de informações no facebook e aí a gente fala assim ó galera se vocês enviar uma treta pesada para gente e a gente não tiver sabendo é nós vamos noticiar lá e aí a gente vamos agradecer agradecemos o informante igão que colaborou conosco através da hora da hora e aí motiva o pessoal nossa mano vou mudar para eles aí isso incentiva porque fofoca já é bom por si só é imagina ganhando se você fica sabendo de uma treta você vai querer falar para alguém fofoca une as pessoas eu sou muito a favor da fofoca eu também gosto mas 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 tipo assim eu gosto de uma fofoca da hora tem uma fofoca que é muito bosta tipo a fofoca do da família ponce que até hoje eu não sei quem é o pai é então isso é bom porque é tipo sentir trás ali para o negócio a novela você tenta entender né é caralho por exemplo vocês são fofoqueiro como que esses pontos são tudo isso que são eu sou jornalista eu não conheço esses pontos aí não conheço só o o saulo é o saulo mas eu nem sabia quem é o pai de quem tô perdendo então vou comentar lá na verdade tem um amigo nosso que que segue né que é o giga é o giga ele conhece tá tudo isso aí mas ele ele é igual o fofoca fica ali ó é cara os caras são tem um cara tem uma fama tem uma parada tipo assim tem muita gente tá assistindo agora nem sabe que sou eu e ele ou vocês enfim foda-se não tô dando dizer desmerecendo eles mas tipo assim os cara tô numa parada tão gigante que eu falo caralho mano os galera acompanha a família não é que eu acho que a gente fica impressionado de ver o quanto as pessoas vivem a vida da pessoa é isso é isso que eu fico você vive muito essa vida dessa pessoa mas cara que que essa pessoa faz não tem uma teve uma notícia o pai da o sei lá o quem deixou de seguir a fulana mano eu fui ler os comentários as meninas tipo o que que é isso porque que as pessoas ficam tão tão sabe eu acho que isso também é um sucesso de vocês porque a galera gosta de treta mano